Ofereci minhas costas aos que me batiam. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 114, 115 Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito das minhas orações. Inclinou para mim seu ouvido e no dia que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Prendi o minha corda da morte, apertava o laço do abismo, invadiu minha angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai o Senhor a minha vida. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava prendido e salvou-me, libertou minha vida da morte. Enxugou dos meus olhos o pranto, livrou dos meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. A fé não se traduz em obras, por si só está morta. Carta do apóstolo Tiago 2, 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imagina que o irmão ou a irmã não tem o que vestir e falta comida de cada dia. Se então alguém vos lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo. Que adiantará isso? Assim também a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostre a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Tu és o Messias e o Filho do homem que deve sofrer muito. Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? Ele respondeu, alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizês que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu severamente falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensinar dizendo, que o Filho do homem devia sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos. Pedro, se um sacerdote doutor da lei, devia ser morto e recitado depois de três dias. Dizia abertamente, então Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, olhou para o discípulo e aprendeu Pedro dizendo, vai de para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas assim como os homens. Então chama a multidão com seu discípulo e diz, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Obrigado.